E aí galera do YouTube, beleza? Aqui que fala é o Tazan com mais um vídeo da Jurax Silvão Olha só galera, o evento que aparece pra mim mano, o evento do comerciante mano Olha o evento do comerciante mano Então mano, eu vou tá mandando um salve aí pra galera que pediu salve Nos últimos vídeos, tá ok? Um salve Lucas Game, um salve Riquelme, salve Luiz Souza Então mano, esse aqui é o evento do comerciante Podemos ver que lá tem um de madeira, um de pedra, um de metal e um de saque mano Então mano, bora lá correndo né Galera, antes do vídeo começar, deixa um pouca tela aí, se inscreva no canal e deixa o like, tá ok? E ative o sininho das notificações, assim você não perderá mais nenhum vídeo meu Galera, eu vou colocar uma meta de like pra esse vídeo, ok? A meta de like pra esse vídeo é 20 likes mano Eu sei que você consegue, você já conseguiu mais de 700 likes mano Eu sei que você consegue, 20 likes pra você aí não é nada Então galera, bora aqui no evento do comerciante né Caraca tio, olha mano, olha Olha mano, que dinossauro véi Bora ver o que ele quer aqui com nós Deixa eu ver Ó, 3 ovos Uma casca de ovo né E... e... Essa cama é de... essa cama é de ovo verde Essa cama é verde né Casca de ovo e... e 3 ovos mano Caraca mano, não tem isso aqui não ainda Então galera, nós vim pro saque, só conhecer isso ó Deixa eu ver Tá arrumado de que? Mano, tô doidinho véi Pra conseguir esse ovo do dinossauro aqui e não consigo ó Toda vez que eu vou lá só tem essa cama aqui galera Mais tarde eu vou trazer um vídeo aqui Mostrando ela a vocês Lá no evento do... Do... Titanossauro... Do... Titanossauro Rex O... Do ninho do Titanossauro Rex, ok? O vídeo lá do evento, o novo evento né Eu fui naquele dia lá mais Só que eu não consigo pegar O ovo né É difícil Agora eu colocar aqui no automático né Não pode deixar ele... Coisar aqui Então mano, quando ele coloca aqui tudinho eu volto, ok? Pronto mano, já coletei já tudinho aqui véi E aqui tá dizendo que tinha madeira, metal... Cadê? Só tem madeira aqui Mano, deixa eu ver que tá meio... Meio estranho né Ó mano, esse Titanossauro aqui Bora reparar mano Será que nós vamos ter um desse aqui véi? Eu acho que nós vamos ter um Titanossauro Rex mano Comenta aí galera Nossa opinião aí Qual... Que nós vamos ter Titanossauro Rex Pra esse daqui Eu acho que nós vamos ter os dois mano Eu acho que esse aqui é o mais errado né Eu acho que esse aqui vai servir pra nós carregar muita coisa nele viu Ó mano, aqui ó Comecei antes Então mano, eu vou tá encerrando o vídeo aqui Então mano, se você gostou aí do vídeo, por favor, deixa o seu like E até a próxima Falou Fui